Olá, boa tarde. Daqui a pouco, representantes da FIFA, do Ministério do Esporte e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 vão dar uma entrevista sobre os preparativos para o Mundial. Vamos ao vivo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, onde será o encontro. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, Malu. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e os representantes da FIFA e do Comitê Organizador Local conversam daqui a pouquinho com os jornalistas. Eles que visitaram hoje pela manhã o Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui de Brasília, ao lado dos ex-jogadores Bebeto e Ronaldo. O estádio está com 60% de execução das obras concluídas e caminha para receber um selo internacional de sustentabilidade, certificação exigida pelo BNDES para construção de estádios aqui no Brasil. E a FIFA já informou que, seguindo a tendência brasileira, vai passar a exigir também esse tipo de certificação para construção de estádios no mundo. Bom, o ministro, Aldo Rebelo, disse que está confiante com a entrega no prazo dos estádios aqui no Brasil. O Estádio Nacional Mané Garrincha, por exemplo, está previsto para ser entregue agora em dezembro. Daqui a pouco, então, nós acompanhamos essa coletiva sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Malu. Obrigada, Ana Gabriela. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a entrevista da FIFA, do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e dos representantes do Comitê Organizador Local da Copa de 2014. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E agora, vamos lá.